Fala rapazes, bluscoscos aí, espero que sim, tá bom aqui comigo, tá tudo bem? Dessa vez eu treino pra vocês dar conteúdo novo aqui no canal Dessa vez vamos jogar aqui o novo Total Football, né? Isso mesmo, o novo Total Football aqui Já estou aqui no início do game, tá? Esperei aí, né? Pra lançar aí essa nova versão do game, né? Pra gente jogar aqui E eu vou ver aqui tudo que tem de novo Ver como é que está o jogo Ver se realmente veio com narração em português novamente Enfim, vamos ver aqui e conferir esse jogo, né mano? Aqui vamos já iniciar, colocar o nome do nosso clube Deixa eu ver se dá pra colocar dela no Gameplay Deu certo, selecionar logo Pelo jeito iniciou com a qualidade gráfica bem baixa Mas a gente altera depois Isso aqui a gente altera depois, tá? Nem perder muito tempo aqui Mas dá pra colocar o City aqui, ó Dá pra inventar o City aqui, hein? Dá pra inventar o Master City Deixar do jeito que está aí Guardar com êxito Olha, aparece aqui outro japa Esse cara está parecendo aquele cara do Overhampton, né mano? Não sei se realmente é Parece O atacante lá Esse aqui é o de menos Depois a gente vai selecionar e ganhar alguns kits, então Isso seria o de menos Eu vou do jeito que está aí mesmo Pra não perder muito tempo Já está aqui nosso novo time, mano E eu ganhei aqui, ó O Loftus Tick O... Redforn Bakayoko É, dessa vez você já vem com um elenco muito bom, tropa Fofana, Jones, Pelegrini Olha aí Dessa vez você já é Pelo menos você inicia com um time mais ou menos, né? Lembrando que está com áudio de fundo Vou deixar aí Sem áudio de fundo, né? Vamos ver aqui tudo que vai ter de novo aqui nesse jogo Se realmente vai ter Narração Infelizmente tem que fazer o tutorial aqui, ó Opa, jogador bom pelo menos, né? Uia Vidal do Flamengo, tropinha Aí, ó Ganhei o Vidal do Mengão Fala tu Camisa do Mengão Ainda, pai Deixa eu ver mais um aqui, né? Vamos ver se dá sorte, aquela sorte de início Né? Que veio A holding Mano, me toma, velho Olha, tropa Quem está ali? Fila, fustique Porque não tem, né? Baleia, meio campo MD, né? Aí não dá pra ele aqui, não Ah, mas como eu estou sem jogador Vai fazer assim mesmo Me toma jogar ali Depois eu pego outra formação Melhorzinha, mano Olha aqui, tropa Neymar, Messi e CR7 Também, ó De início Aquele estilo Deixa eu coletar um dos três Isso é bom demais Isso é bom demais Deixa eu ver aqui A loja Mano, na loja tem um Camavingo O Camavingo O Sanches O Neymar Antony, mano Aqui embaixo, ó Caramba, 300 moedas do Antony, mano Isso aqui é a caixa moeda da ranqueada Que você ganha rapidão, mano Uma partida da ranqueada Se você ganha, ganha 80 Vamos aqui em cima Na engrenagemzinha Aqui tem os gráficos 60 fps Eu vou deixar 30 Vou deixar bem adaptado aqui A câmera Não vou mexer agora Em sons aqui, ó A narração Tem vários estilos aqui Áraba, Indonésia Português Inglês Espanhol Vou deixar português, tá? Em uso português Sons Todos os outros Aqui eu não vou mexer Agora o controle Tem a opção, ó Pega Gamepad, ó Não tocar Aqui você seleciona Configura o controle aqui em cima, ó Você personaliza Enfim, faz mil e uma coisa, tá? Mas Aí não é comigo É com vocês que queiram jogar com o controle também Tá certo? Vamos ver aqui, troca Rapidão Vamos aqui em Campo de treino, ó Mano, aqui tem muita missão nova aqui, ó Pra quem gosta E pra quem é iniciante O campo de treino iniciante Realmente, ó Você tem várias missões Você ganha o Roberto Firmino O De Pai e o De Maria, mano Só que no início Completar as missões direitinho, mano Quando chegar lá no final Você escolhe quem você quer, mano Esse total futebol aqui, mano Não vai deixar muito o que falar, mano Vamos aqui no evento do Ronaldinho Que tem, né? Como o Ronaldinho é o É o cara aqui O que mais tem aqui é evento, ó Passe Faça 50 passes em qualquer partido E você vai ganhar aí, né? O Ronaldinho Gaúcho Lá pra frente Cristiano Ronaldo Neymar O Messi Você que escolhe E por aí vai, mano Ficou bem mais esclarecido aqui, né, mano Na transmissão, ó Que da hora Agora ficou bem mais Fácil ali, né, véi Aqui é o login diário Que eu já mostrei Vamos aqui aonde agora Mercado? Embaixo tem modo offline Trope, tem um versus um, ó Versus Só bota o código de equipe E joga contra o amigo aí, ó Que da hora Aqui tem o modo offline, ó Pra quem quiser jogar o modo offline Selecionar o time que você quer ir contra Tá no modo hard aqui Extremo Pra ver se dá sorte Vamos jogar contra o City Tem coragem? Não, que eu já tô com a logo do City, né? PSG Real Madrid Barcelona Vamos contra um time pequeno Vamos contra um time pequeno Chulaikzão Quem gosta de Total Football Vamos ver se a narração tá em português mesmo É a mesma Se moldou Se a narração é do Galvão Vamos ver quem é O apito do árbitro ecoa O início do jogo Que narrador lá, véi Que toque de bola Eles tão ali preparando o bote final Só tocando a bola Agora que eu não mexi em nada ainda Dei gráfico aqui Deixa eu ver aqui Quatro Inverteu a bola de lado Eu não sei em qual jogar, véi A câmera Mano, tá mais fluido Anda a bola para o ataque Tá mais fluido A posse do adversário foi bloqueada Antes mesmo deles passarem Recebe a bola na lateral No modo difícil aqui O jogo tá seco Frank Kessier Agora falou Isso aí com certeza Vai aumentar as estatísticas De passes certos Valeu O esforço do atacante Roubou a bola Rapaz, não é difícil Eu não sei o que é que é que é Ferran Torres Vai mandar para a marca da Cal Parou, 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 parou O jogo parado Impedimento marcado Até mais fluido Esse aí sabe usar a cabeça Mais fluido Tá melhor o game Real Que coisa linda Que toque de bola Compro o Antony depois É de avô Levanta a cabeça E ajeita a gravata Para ver quem está livre Para receber o cruzamento Mandou a bola para a área Eles não conseguiram manter a pose E entregaram de graça Para o adversário Mano, eu não cheguei No ataque ainda, véi Que coisa linda Isso aí com certeza Vai aumentar as estatísticas De passes certos A bola aí Eu não vou chegar lá não Que coisa linda Vai bater da meia lua Ele fez o possível Para defender a bola Mas o perigo não foi resolvido Agora é o escanteio Foi errado Bateu em cima O juizão deu o escanteio Mandou de primeira Para o gol O chute foi interceptado Ah, eles quase marcaram Eles estão ali preparados Os dois times bem que tentaram Mas vamos ficando no 0x0 A gente ligou aqui Ah, e agora vamos Para o nosso Tão esperado Segundo tempo Para não que os gráficos Ficam muito mais bonitos Porque eu estou jogando Deixa eu ver as câmeras aqui Deixa eu tentar mudar Achou um companheiro ali Segura firme o goleirão Ele joga a bola Para o companheiro Muito perto Vou pegar as câmeras real Do jeito que veio O goleiro adversário Mergulhou na bola E salvou o time Já estava fora Trapático Para você Se queria dificuldade Agora Olha a cabeçada E os passarinhos Tiveram que desviar da bola O goleiro passa a bola Para o defensor Fica bem clarinho o campo A noite é meio estranho Bem feio o campo Mandou para onde está vazio Me toma Frank Kessier Ele passou a bola Para o outro lado Cruzou a bola Subiu Testou E foi para fora Ele toca para o defensor Por hoje é só pessoal Dificuldade Muito difícil Muito difícil Joguei aqui o modo offline Como vocês estão vendo Empate 0x0 Comenta aí Vai dar bom Querem a continuação Mostrando jogadores Mostrando jogadores Que tem jogador do Corinthians Do São Paulo Enfim A gente vai olhar devagarinho E vai ver tudo que tem de novo Tamo junto Deixa o like Valeu E como eu falei Assim que lançar Eu ia estar gravando o vídeo Para vocês Valeu E